Música Uma nova diretoria assumirá a presidência do Rotary Clube de Carmo do Rio Claro. A cerimônia de posse está marcada para acontecer nesta quinta-feira, dia 2, na sede do clube que fica a rua Bias Fortes 362 do Centro. O convite se estende aos atuais companheiros e senhoras da Casa da Amizade, como também para os antigos rotarianos. Música O SEC e EC esta semana estão com uma programação especial com várias atividades em comemoração dos 20 anos de ensino em Carmo do Rio Claro. Nesta segunda-feira, na reunião da Câmara, alunos receberam placa de honra ao mérito. Nesse dia 30, aconteceu a campanha do agasalho. No dia 1º, aniversário da escola, haverá carreatas às 18 horas e apresentação de poesias e das músicas vencedoras do Festival de Inglês e Espanhol na Praça da Bandeira. Dia 3, festa junina no Centro de Eventos Sagrada Família, às 19 horas. E finalizando no dia 4, dia de cooperar com o SICOB Crede Carmo, na Praça de Esportes, com inúmeras atividades. Para comemorar uma data especial, 25 anos de trabalho em Carmo do Rio Claro, a Paica Militana está preparando um grande festão este ano. O evento acontece entre os dias 9 e 12, 15 e 19 de julho na Praça Dona Maria Goulart. Show todas as noites e excelentes prêmios. Dia 16, o micro-ondas. Dia 17, uma bicicleta profissional. Dia 18, uma TV 39 polegadas. E no dia 19, último dia da festa, uma moto zero quilômetro. Haverá missa em ação de graças pelos 25 anos da PAI no dia 9 de julho, às 19 horas. Participe e colabore com a entidade. Balanço divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, mostra que a campanha de vacinação contra a gripe imunizou este ano 41,9 milhões de pessoas. O que equivale a 84,3% do público-alvo. O objetivo era vacinar pelo menos 80% das crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos. Idosos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filhos há no máximo 45 dias. Presos, funcionários do sistema prisional e pessoas com algumas doenças crônicas. Esses grupos totalizam 49,7 milhões de pessoas consideradas com mais do risco de desenvolver complicações causadas pela doença. Dez estados não atingiram a meta nacional. Acre, Roraima, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, São Paulo e Mato Grosso vacinaram mais de 70% do público-alvo, mas não chegaram ao objetivo. Amapá e Espírito Santo, respectivamente, com 91% e 90% de cobertura, foram os estados que mais vacinaram.